A gente está na Escola de São Calais, a gente tem a honra de estudiar e receber aqui na nossa unidade. A presença de vocês nesse momento, eu sou repetitiva muitas vezes nas minhas falas, mas são coisas que eu acho que não dá para a gente deixar de falar. A presença de vocês na vida dessas crianças, num momento como esse, nessa oportunidade que eles estão tendo nas aulas de violino e nas aulas de coral, é muito importante. Do ano passado para esse ano agora, tivemos mais uma parceria com a Escola de Calais, que o professor Wilson depois vai apresentar, está dando direitinho, para quem é novo e está entrando no projeto agora com o INC. Mas quero dar as boas-vindas, sejam muito bem recebidos na nossa escola, e estamos à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem ao longo do ano. Obrigada. Obrigada. Obrigada.